Pessoal, olhem só com quem eu estou nesse momento. Eu estou com o José Luiz, tá certo? O José Luiz é irmão do Seudinho, vive aqui com a família. Recentemente eu contei um pouco da realidade, todo mundo abraçou a causa e hoje a vida deles mudou para melhor, principalmente a do José Luiz. Tem um quartinho, um quarto maravilhoso que vocês ajudaram a construir. Não é isso? Você é irmão do Seudinho. E como é que você está? Tudo bem. Está tudo bem? Você lembra do pessoal do canal? Lembro. Manda um abraço para eles. Um abraço. Oh, que maravilha, sensacional. Já almoçou? Não. Está cedo ainda, né, cara? Mas já tomou café? É, com pão. Com pão? Sim. Graças a Deus. Café com pão, pensei que tinha sido só café. Ô, José Luiz, rapaz, estava com saudade de ti. É. Uhum. Tu estava com saudade de mim, não? É. De verdade mesmo? De verdade. Então, me dá um abraço aqui. Aê, meu garoto. José Luiz é um cara sensacional. Tu está dormindo no teu quarto ou não? Estou. Tu não tem medo? Não. Não? Pronto, maravilhoso. O quarto ficou bonito? Ficou. Está bem arrumadinho? É. Olha isso aí. Parabéns. Manda! Fala assim para o pessoal. Muito obrigado. Muito obrigado. Por tudo. Por tudo. Eu sou o José Luiz. Eu sou o José Luiz. O homem mais lindo do mundo. O homem mais lindo do mundo. Ah, é isso aí. Gente, vocês estavam com saudade de José Luiz? Que eu estava. É um cara muito bacana, né? É nadeiro, mas ele interage com as brincadeiras que a gente faz. É um lembre. Está certo? Você estava com saudade do povo mesmo? De verdade? De verdade. Então pronto. Pode ficar sentadinho aí, viu? Que a gente vai entrar aqui na casa. Daqui a pouco eu te chamo. Está certo? Pessoal, olha que sequência de cadeiras lindas aí, ó. Na sua tela. Você está acompanhando nesse momento. Aqui é muito bom. Aqui é super ventilado. Não é, José Luiz? Tem um vento que vem ali de fora. Cara, é muito bom. E aí tu passa a maior parte do dia aqui, sentadinho. É? Legal. Muito bom. Tu acorda cedo ou tarde? Tá. Que horas? Não sei. Meio dia? É. Hum! Brincadeiro, vamos entrar aqui, pessoal. Seu Dinho está nos aguardando. Hoje nós vamos entregar presentes, mas também tratar de um assunto muito importante, que é a sua saúde e a paralisação do seu trabalho. Ele estava de férias e não conseguiu se recuperar, concluir, chegar a um diagnóstico em relação ao tratamento de um problema que ele vem apresentando. Por isso não retornou às obras do nosso canal. E a gente vem hoje conversar com ele, saber como está e explicar para vocês tudo o que vem acontecendo. Podemos entrar aí, seu Dinho? De vontade. Tudo bom? Bom, mas olha, prazer um dia em rever o senhor. Amém. Um prazer muito grande entrar nessa casa. O Malaquias também, gente. Casa mais linda. Mostra aí, Malaquias, para o pessoal que está acompanhando. Olha isso. Parece coisa de outro mundo. Olha essa cortina aqui, que coisa mais linda. A capa do sofá, tudo combinando. É a sua mulher que cuida disso tudo. É o toque final dela. Impressionante. Tudo ela faz pelo mínimo detalhe, né? Essa casa, pra ela aqui, é o que ela disse. É o sonho. É o sonho. E olha, eu quero parabenizá-la porque ela cuida muito bem daquilo que as pessoas entregaram, daquilo que Deus realizou na vida dela. Ela é exigente. Exigente, é. Limpa tudo. Tudo bem. Olha o meu pé de gancho aí, ó. Pode prestar atenção. É automático. Eu não sei entrar numa casa que tem tapete. Olha, bagunçando tudo, ó. Tá certo? Mas aqui tem um tapete maravilhoso na sala. Depois a gente mostra mais detalhes sobre essa casa maravilhosa. Hoje eu quero saber como é que o seu Dinho tá. Na verdade, a gente sabe que ele não tá 100%. Mas estamos vindo aqui exatamente pra conversar sobre esse assunto. No final do vídeo a gente conversa. Tá certo? É sempre um prazer voltar aqui pra conversar com o senhor. Mostrar a sua imagem, mostrar a sua família pro povo que tá acompanhando. Glória a Deus. Gente, eu desde já bom dia, né? A todos, como eu já dei bom dia ao Eliseu, ao Malaquias. É um prazer, de novo, poder receber esse povo maravilhoso, né? Receber vocês aqui com todo o carinho, né? Como sempre eles fazem, me recebem com todo o carinho, com todo o amor. A gente vê que hoje foi um... É um dia, pra mim, mais especial ainda de poder estar tendo esse contato com vocês. Ganhar de novo, gente. Por causa que, pra mim, passei alguns dias, assim, né? Caralho de férias, né? E não conseguia voltar ativo ao meu trabalho por motivo de, né? Caralho de saúde. Mas, gente, é um prazer enorme ter vocês aqui dentro de casa. Poder, quando vocês assistirem esse vídeo, desejar a cada um. Que Deus possa abençoar a vida de vocês. E que Deus possa realizar também aquilo que Deus está proporcionando pra cada um, né? E poder sentir de novo essa... Eu não vou dizer essa emoção, mas essa unção. Porque o que vocês passam pra mim e eu passo pra vocês é uma unção. E através da unção, transforma em emoção. Entendeu? Porque a unção vem de Deus. E a emoção, ela é nossa mesmo, né? Carnal. Então, melhor é a unção, porque vem de Deus, e transformar em emoção. Então, ter vocês aqui é ter vocês dentro do meu lar, trazendo a paz, trazendo o amor, trazendo a alegria. Trazendo isso que sempre vocês fazem. Trazendo essa essência, que esse povo passa. Esse povo que, pra mim, é minha família, né? São pessoas que moram aqui no meu coração. Então, que Deus possa abençoar cada um em casa de vocês. E receber vocês com todo esse carinho, gente. Ah, que coisa boa. Seja bem-vinda na minha casa de novo, gente. Que maravilha. Obrigado pela recepção. Eu acredito muito que o pessoal estava com muita saudade do Senhor. Afinal de contas, as pessoas, elas abraçam todos aqueles que estão trabalhando conosco nas missões, realizando sonhos. E com o Senhor não seria diferente. Dá uma saudade do pessoal? Ô, meu pessoal, olha, eles, eu te falo com toda sinceridade. Com toda sinceridade, com todo amor no coração. Ver esse povo falando aí fora, né? Ver os vídeos com o meu companheiro, né? Os vídeos. E poder não estar lá, eu me sinto só. Já teve, assim, algo que aconteceu na minha vida que já pensei em sair, né? Mas o que me chama atenção é essa conexão do amor que existe nesse canal. Com esse carinho, com essas pessoas que vivem, que às vezes tem pessoas que eu nem conheço. Mas mandam pra mim certas mensagens lindas, maravilhosas, que me impulsam de novo a ficar. O carinho que os meus amigos, meus companheiros, né? Quando eu vejo eles, eu sinto assim, uma saudade tão grande. E parece de modo que eu, sem isso, eu sou vazio. Eu fico vazio. Então, pra mim, a minha vontade é voltar de novo. Eu tô falando aqui com todo, de coração. De coração. Deus sabe disso. Mas a minha vontade é sempre voltar a trabalhar. Eu sei que eu tô passando em meio a essas lutas de enfermidades. Mas tudo Deus tem um propósito. O propósito é esse, se hoje eu tô passando isso, Ele sabe o amanhã. O amanhã de cada um de nós. Então, se Ele me separou a esse tempo pra mim ter esse repouso, então eu vou obedecer o que Deus tá pedindo, né? Mas a vontade é de estar lá. No dia primeiro que eu vinha voltar a trabalhar, eu tava bem feliz. Já vou começar a terminar lá a casa da Vanieri, né? Como tava lá na minha espera. Mas aí, deu problema, né? Que aconteceu comigo. Eu, de madrugada, eu perdi o neuroequilíbrio da perna, da coluna. Eu caí, aí eu não voltei. Vai pro trabalho que eu liguei pra você e contei, né? Então, a sensação minha é que eu tenho desse povo, do canal, da equipe que nós temos, que nós criamos um laço tão grande. Nós criamos um amor um pelo outro tão grande que... Quando eu tô aqui em casa, esses dias eu passei essas férias, tô passando aqui em casa, mas eu ando pra fora e pra dentro. Imaginando. Aí eu vou... Ligo a televisão e começo a assistir os vídeos. Aí que eu fico mais inquieto. E aí eu... Quando eu termino de ouvir, de assistir o vídeo, eu entro lá pro meu quarto, vou orar a Deus e vou chorar. Porque assim, a gente criamos... Ele diz assim, durante esses anos, é uma amizade, uma união e um amor. Então assim, não é fácil a gente superar a cerrada de um dia pra outro coisas, assim como essa aqui. Foi criado por Deus. Criado foi uma união, como todos vocês sabem, gente. O Eliseu sabe. Todos que seguem sabem até onde tá indo esse canal. Até onde tá chegando. Até o patamar que Deus está colocando. Por quê? Porque existe uma união muito grande. Existe um círculo que corre... Quando há um círculo, não tem fim. Sempre é começo. Sempre é começo. Porque quando você chega aqui, já é começo. Quando você roda aqui, já é começo. Então Deus faz isso. Então assim, não há como acabar. Não há como findar. É sempre começo. E então assim, eu sem esse canal, eu falo com toda sinceridade. É como eu te falei. Aí eu fico nessa expectativa. Agora aconteceu isso, mas eu vou respeitar. Aquilo que Deus tá me parando primeiro pro meu bem. Como eu liguei pra você e contei. Então pra mim, tem sido difícil. Tem sido muito difícil. Porque o meu coração, só Deus sabe. Só Deus sonda e sabe daquilo que eu almejo. Aí eu vou voltar a fazer. Porque eu faço o meu trabalho com amor. Eu faço pensando nas pessoas que estão ali pra receber aquele sonho como aconteceu comigo. Nós acabamos de falar a respeito da minha esposa. Que ela cuida com todo carinho, com todo zelo, com todo amor. Ela cuida dessa casa. Porque ela faz isso. Porque foi um sonho que ela tinha. E aconteceu. Foi Deus realizou. Esse povo realizou. Você realizou. Então que nós temos que cuidar com todo carinho. Porque existe em cada pedaço aqui dessa casa, existe uma palavra amor. Porque todos doaram com amor. O telhado tem amor. O teto tem amor. O chão tem amor. As paredes tem amor. Os movem tem amor. Então foi isso, foi isso. Coisas que vêm desse povo. Que é tão maravilhoso. E a gente tem a maior admiração, maior carinho por cada um deles. É verdade. A gratidão é algo que a gente deve sempre praticar. Mediante toda a transformação que as pessoas do canal proporcionaram. Não só para a família de vocês, como para as outras famílias também. O seu Dinho, ele falou aqui, agora há pouco, sobre o não retorno para o trabalho. Mediante um problema de saúde que se agravou. Questão da coluna. Ele vem sentindo bastante. Ele teve aí os 30 dias de férias. Aproveitou para descansar bastante. Para procurar atendimento médico. E o pessoal solicitou alguns exames. E véspera de retornar para o trabalho, um dia antes, ele teve uma crise. Foi parar, inclusive, na UPA. A coluna, eu não sei como é que pronuncia, mas ela deve ter travado. Travado. O senhor acabou perdendo as forças nas pernas. Isso, perdeu o movimento da perna. Atualmente o senhor não toma nenhum medicamento para a coluna. Não. É a primeira vez que o senhor está procurando investigar esse problema. Isso. Porque eu quero ter um diagnóstico para eu poder ir certo na coluna. naquilo, né? É uma aderracionância, como eu fiz ontem. Tem mais qualidade de vida também, né? Tem mais qualidade de vida. Então, assim, eu procuro tomar o remédio certo. Porque, assim, às vezes, se eu for tomar todo o remédio, olha, isso aqui é bom. Aí eu tomo. Isso aqui é bom. Eu tomo. Aí o quê? Pode fazer bem. Mas aí pode fazer mal para outras coisas. Exato. Então, o quê? Não, vamos certo naquilo aonde é o ponto certo, que é o problema. Então, tinha que eu ter que fazer esse exame. Ontem eu cheguei de lá, que eu fiz, né? Você fez um exame de ressonância magnética com contraste. Foi. Aí eu fiz, né? Então, eu vim dando o que é o rodelar. Eu vou receber esse resultado segunda-feira, que já é para me passar com o neotopedista. Perfeito. Para me ver qual é o remédio, qual é a solução, o que foi que eu criei em Deus, gente. Ontem eu estava até falando para o Rapunzel, no momento que eu estava batendo, essa ação nasceu lá e eu estava falando com Deus, dentro daquele aparelho. Eu disse, Deus, que não seja nada de grave, mesmo que seja, mas que tu me dê uma coluna nova. Porque o meu desejo é voltar a trabalhar. Porque, gente, vocês podem imaginar uma pessoa quando perde um... Fica inútil numa parte que é onde a enfermidade deixa ele inútil, né? Então, para mim, eu disse a Deus, Deus, eu não aceito isso. Eu quero voltar a trabalhar, porque é isso que eu gosto. Então, foi isso que aconteceu, né? Eu não voltei à ativa do meu trabalho por causa desse problema, né? E agradeço a Deus. Gente, o Eliseu me ajudou na assinância, né? Ele se propôs a pagar para mim, me ajudou e louvo a Deus pela vida dele. Amém, Cerdinho. E, graças a Deus, ontem eu fiz, porque eu estava bem preocupado a respeito disso, porque de vez em quando ela dá aquelas fisgadas meio fortes. E aí, então, graças a Deus, eu fiz ontem, eu estou esperando esse resultado, que é para mim poder... Para o médico poder falar definitivamente... Definitivamente. Dar um diagnóstico, né? O que o senhor tem que fazer daqui para frente. Nós temos também alguns exemplos no canal. Essa questão da coluna é o mal que assombra a vida de muitos brasileiros. Muita gente sofre disso. Isso. Alguns sofrem mais, outros sofrem menos. A verdade é que o problema de coluna tem se tornado algo comum, né? No Brasil, a gente sempre vê as pessoas reclamarem sobre isso. Nós temos o Nonato também, que é um pedreiro bastante atuante, que sofre desse mesmo problema que o seu Jim. Ele já teve umas crises muito severas, já comentou com a gente. E hoje ele toma um medicamento, que inclusive é muito barato, e leva uma vida normal, sem essas dores agudas, né? Isso. E perigosas, de certo modo. Seu Jim, dado o seu esclarecimento, o pessoal agora tem ciência do porquê que o senhor está afastado. Não é porque o seu Jim quer estar afastado, é questão da saúde. E ele não pode forçar. O trabalho da construção civil é um trabalho considerado pesado. Exato. Você se curva, você se agacha, você tem que subir numa escada. Então, só quem sofre, sente. Vamos aguardar. Nós estamos aqui acompanhando de perto. Nós estamos torcendo para a sua recuperação. E que Deus abençoe, que o senhor receba um diagnóstico tranquilo e seja mais fácil de tratar. Está certo? Está certo. Obrigado pelas informações e pela explicação. Como eu tenho falado aqui, não é fácil, Elisil. Eu sendo uma pessoa que gosto de trabalhar, né? Gosto de dar o melhor para a minha família. Sempre, né? Luto a cada dia como todos os pais, como todos os pedreiros. E a gente, às vezes, ficar separado sem ganhar nada é difícil. É difícil. É difícil. Então, eu quis com o Elisil fazer esse vídeo para falar para vocês o porquê eu estou sendo afastado por enquanto. Por causa desse problema de saúde. O Elisil se preocupou comigo. Ele disse, não, seu dia, não volte. Porque eu não vou me sentir bem vendo você sofrendo dor na obra, trabalhando, sofrendo dor. E outra coisa que põe a vida da gente em risco. De repente, eu vou subir e dar uma fisicada dessa e eu perco o movimento das pernas e cair, né? E vir a coisa ficar mais grave. É complicado. Melhor tratar direitinho. É, tratar. Como eu não mato, já tem o remédio dele certo. É assim que eu quero. Se caso for para me tomar nenhum remédio, né? E certo naquele remédio. aí que é para o problema, né? Então, eu aqui estou esclarecendo isso a todos os meus seguidores. Gente, é porque é assim. Sabe o que eu quero falar? Por que eu pedi isso? Porque vocês são uma família para a gente. E vocês têm que saber de tudo o que acontece com a minha vida, com a vida de cada um que está nesse trabalho. Então, a gente tem que ter essa união, essa conexão. Porque eu sei que se não contasse e eu cobrar do Eliseu, ele dizia, por que? O irmão Dini não está, o seu Dini não está trabalhando. Aí o Eliseu tinha que dar essa explicação. Hoje a gente está mudando essa explicação porque o canal é uma família. E tem que ser assim. A gente tem que ser um livro aberto, tem que ser tudo transparente para que Deus possa agir. Então, eu creio e peço oração a vocês, assim como vocês pedem para a minha oração, hoje eu estou pedindo horário pela minha vida para que eu venha ter essa recuperação. Desde já aqui queria mandar até um abraço para um seguidor que é um irmão também que é lá de Pernambuco. Pernambuco. Bem longe, é um irmão para mim que eu conheci há poucos dias, mas ele tem sido para mim um gordo da minha família. É o irmão Cícero. Irmão Cícero de Pernambuco. Um abraço para você. Que Deus abençoe e um abraço. Que Deus conceda a graça de Deus sobre a sua vida. Você tem sido uma benção. E tem uma pessoa também que vive conversando comigo, quero mandar um abraço para ele também. Ele pediu que eu passe assim para ele. É o pé de burro. Pé de burro. Rapaz, esse pé de burro está em todas. O pessoal gosta muito dele, lá de Itupiranga. Itupiranga. É um cara enorme que ele tem. Ele mandou na parte da manhã para mim uma mensagem muito bonita para mim sobre a minha saúde. Que Deus abençoe, meu irmão. E o pé de burro está intimado a comparecer na entrega da casa do Daniel lá em Itupiranga. Porque se ele não aparecer a gente manda buscar. o povo tem que conhecer. São pessoas, eles, é por isso que eu falo a gente tem que comunicar. É o amor das pessoas é o amor verdadeiro. Verdadeiro, né? A gente tem que ter muito cuidado com esse amor para que a gente não perca o respeito, a admiração e esse sentimento que as pessoas têm pelo nosso trabalho. O zelo, né? É por isso que a gente tem que tratar tudo de uma forma especial. Com certeza. Então as pessoas elas nos admiram por causa disso. Com certeza. E não só eles mas a todos, gente. A todos que vocês que acompanham esse canal como vocês sabem. A vida do Eliseu, a minha vida que não é fácil. É uma trajetória tão ardosa mas é tão vitoriosa, né? Porque você não vai alcançar uma vitória se não ter luta e não ter batalha e não ter provações. Não ter um gosto, né? E para ter esse gosto tem que ser assim. Tem que ter um sabor de mel, né? E tem também que ter o amargo. Mas é assim com tudo isso a gente tem tido o sabor de mel lá diante. É ver a alegria de cada família receber seu sonho. Gente, eu mandei, né? Eu pedi, aliás não mandei, eu pedi ao Eliseu até peço desculpa, Eliseu. Não, sem problema. É, para o Eliseu para a gente fazer esse vídeo, né? Por causa disso. Porque eu me senti e me sinto um membro da família. Com certeza. Né? Então é por isso que eu pedi ao Eliseu para a gente fazer esse vídeo para a gente estar aqui, né? Declarar assim mesmo ele concordou para a gente porque muitos também pedem para mim, né? O Ramiaceldino você é uma pessoa muito especial para a gente e igual como eles são para mim, né? Então, gente eu agradeço muito a Deus pela vida de cada um de vocês por poder hoje estar falando de novo a esse canal, né? Aparecer de novo que eu estava uns dias sumido desaparecido porque eu estava de férias, né? Estava tendo descanso aí eu tentei voltar ao canal mas aconteceu isso. o Eliseu achou que deveria suspender meu trabalho primeiro até que resolva isso, gente Nós queremos ver o senhor bem nas obras realizando isso Isso, eu quero isso, gente voltar ativa trabalhar de novo como eu trabalho em nome de Jesus que Deus abençoe, gente a cada um e um beijo no coração Tá justificado mas o vídeo não acaba aqui tem presentes Traz os presentes aí, Malaquias Cadê a sua esposa Seudinho? Dá por aí? Tá Deixa ela vir aqui vem cá dar um oi pro pessoal por gentileza estamos falando bem da senhora e a senhora cuida muito bem da casa muito prazer em revê-la dá um oi aqui pro pessoal que acompanha Oi, gente Tá tudo bem mesmo? Olha, tirando o corra dele pra nós tá tudo bem Tudo bem, né? Uma preocupação com ele mas com certeza Deus vai dar a vitória É verdade Não é isso? Temos presentes Prazer imenso rever a senhora estar aqui na sua casa Parabéns pela organização Quero mostrar os detalhes aqui Seudinho instalou isso aqui Ele ganhou recentemente fez a instalação Ficou chique demais Que casa mais bonita Rapaz, parabéns A gente faz o que a gente pode, né? Essa casa aqui eu acho que a senhora dorme e acorda pensando em arrumar ela porque não tem condição, né? E já me chama Maria do Rodo Essa é boa Maria do Rodo Impressionante Parabéns de verdade Ô, Seudinho Senta ali Senta ali na cadeira Senta ali também Pode Pro senhor poder fazer a abertura desses presentes de forma mais confortável Aqui a Ashley, né? Tudo bem? Fala oi, Ashley Tudo bem Ah, que legal Muito bom Seudinho é o seguinte Nós temos uns presentes aqui pra entregar A gente já fez a justificativa aí da sua ausência do seu não retorno pras obras E o pessoal também mandou esses presentes aqui, ó Por exemplo Esse aqui é um presente de Itucuruí A Helena que acompanha o nosso trabalho lá do bairro Getate Um abraço especial pra galera do Getate Tá mandando aqui pro senhor Esse presente pode fazer a abertura nesse momento As pessoas tem uma preocupação com a segurança com a saúde Isso é realmente maravilhoso Sensacional Amém Creme de cabelo Eu acho que é um hidratante solar, né? Protetor solar Solar no rosto, né? É glória a Deus Eu pensei que fosse um creme de cabelo Brincadeira Olha, obrigado Protetor solar Importante Que Deus abençoe É um cuidado mesmo porque o sol gente está terrível O sol está demais Tá Obrigado Um beijo Um beijo, Helena Muito obrigado por tudo Nós temos Deixa eu ver Esse aqui é Ah, esse aqui é presente do Joel nosso seguidor pro seu Dinho Pode fazer a abertura também Obrigado, Joel Estamos juntos Deus abençoe Pode fazer a abertura Pode abrir Pode abrir Pode abrir Nossa Sensacional O Joel acertou Olha essa frase aí Quando penso em desistir Lembro que você insistiu em mim Essa camisa e essa frase combinaram contigo Parabéns Parabéns mesmo Eu queria pedir uma salva de palmas pra nossa Helena E pro Joel também Uma salva de palmas Seu Dinho Agora o senhor vai lá no quarto deixa a camisa e volta enquanto a sua esposa abre esse pacote aqui que é um presente enviado com muito carinho pela Glade Você lembra da Glade? Eu lembro Sempre eu converso com o Té Ah, legal A Glade é sensacional É maravilhosa Ela está mandando pra vocês aí um produto Eu acho que ela mandou isso aí pra quase todas as famílias Um produto alimentício Uma delícia isso aí Aproveitar que a Ashley está aqui pra ela experimentar Falei, Joel É muito bom Olha aí Mostra o presente do Joel sensacional Gostou? Gostei Gostei Deus abençoe meu filho Deus abençoe Obrigado Obrigado O que é isso? Isso aqui é coisa de castanha Coisa de castanha Isso aí tem tanta coisa Se eu contar pra vocês vocês não acreditam Tem alendoim Isso aqui tem tanta coisa Deixa eu ler aqui a composição Isso aqui é o que o pessoal chama de granola Granola Vocês gostam muito de açaí Mas vocês tomam um açaí tradicional Bem raiz Isso Um açaí com varinha mesmo E mais nada Verdade Mas o povo aí pra fora toma um açaí com granola com leite A granola com leite Isso é muito bom É um dos alimentos mais completos porque ele traz muitas coisas no seu ingrediente Olha Aqui tem flocos de aveia integral Tem açúcar mascavo que é um açúcar mais saudável Tem melado de cana Flocos de cereais Tem milho arroz e aveia castanha do Pará castanha de caju Flocos de milho farinha de trigo integral uva passa frutas cristalizadas mamão cristalizado maçã banana Gente é tanta coisa Vou nem ler o ré Seu Dinho Abre aqui e experimenta com gentileza Experimenta Chama o José Luiz para experimentar José Luiz Vem cá José Luiz Vem cá Meu vinho Vem cá Você vai experimentar esse produto aqui viu Tá bom E você vai dar nota se tu gostar tu vai dizer que gostou se tu não gostar você vai falar que não gostou não não tem problema não viu tá certo fica ali do lado do seu Dinho vai lá pro outro lado e quem vai experimentar primeiro pega aqui a vasilha aqui mesmo tá bom mesmo não tem nada não a castanha do Pará já tá assim mesmo experimenta aí gostou mesmo vai José Luiz experimenta aí também José Luiz finge que é uma farinha ele pegou só a castanha pega completo vai isso meu filho olha isso aí é muito saudável esse alimento aí viu é bom tu gostou mesmo de verdade mesmo amou pronto bora ver a Ashley com a experiência da Ashley devagar tem gente que no primeiro momento não gosta mas eu vou dizer uma coisa pra vocês o médico proibiu várias coisas aí praticamente tudo tirou até a farinha rapaz quando o médico tira a farinha do paraense meu Deus eu falei tirou o café e a farinha as duas coisas de joão as duas coisas que o paraense ama acabou com tudo e eles pra ela isso aí é muito bom pra ela com açaí e ela disse assim eu vou que ela é tomar com a aveia com os flocos mais isso e aí vem mais isso tá aí pra ti verdade muito obrigada obrigado Gleide a Gleide mas a Gleide é gente da gente ele dizia que tem sido também um anjo na vida negra de cada uma dessas famílias nas nossas vidas Gleide você é uma pessoa que a gente tem que só admirar ter gratidão a Deus pela tua vida que Deus continue abençoando tua vida sempre minha irmã que Deus ilumine o teu espaço em nome de Jesus é a tua família é isso sensacional a todo esse povo maravilhoso que tem nos abraçado nos colhido como um da família e isso pra gente é algo que não tem preço gratidão a Deus show estamos finalizando aqui o nosso vídeo eu acho que deu pro pessoal matar um pouquinho da saudade gente até a próxima se Deus quiser tchau tchau tchau